Opa, beleza? Aqui é o Gabriel Brink, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, trouxe mais um vídeo completo de notícias sobre o mundo do hardware e da tecnologia. E se você quiser ficar por dentro de todas as novidades, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like e vamos para as notícias. E assim como o último vídeo de notícias, já vamos iniciar falando da AMD. Porque ontem ela anunciou a nova placa de vídeo, a RX 6600. E hoje, a placa já foi lançada, você já pode adquirir essa placa. Ela vem com a proposta de ser a placa de vídeo mais barata dessa nova linha de placas. Primeiro que ela conta com 8 GB de memória de vídeo, GDDR6, e também com 32 MB de Infinity Cache. Então é uma placa ali que vem para competir, na teoria e também pelos preços, com a RTX 3060. Porque ambas foram lançadas a 329 dólares. Esse é o preço chamado MSRP, que é o preço que a AMD, que é a fabricante, ele anuncia para o lançamento. Por exemplo, a gente sabe que esse preço de MSRP, depois que começou toda essa questão de pandemia, questão de mineração, nunca mais foi seguido a risca pelos fabricantes. É muito normal, depois que a placa é lançada por 329, por exemplo, logo na mesma semana já aparecer por 400, 450 dólares. Exatamente porque independente do preço que eles coloquem, a maioria do estoque vai ser comprado. Eu não recebi a placa para testar, mas usando como base o desempenho de outros canais brasileiros que fizeram os testes e que receberam as placas antes, dá para perceber que a RX 6600, ela veio com a proposta em questão de valores, lá fora, para competir com a 3060, mas na maioria dos casos ela não alcança a 3060. Ela fica muito mais para uma competidora de uma 2060, de uma 2060 Super, do que de uma 3060, propriamente dito. Segundo os gráficos que a própria AMD divulgou, a RX 6600, ela ganha em alguns jogos, mas todos eles acabam sendo jogos que placas da AMD já tem vantagem naturalmente. Então, em jogos que são mais neutros ou que a Nvidia tem algum tipo de vantagem, principalmente em Ray Tracing, aí realmente, RTX 3060 e até mesmo a 2060 aparecem como opções melhores nesse caso. Um lado bom, que como nós já temos agora os preços em reais, dá para a gente fazer um comparativo com a 3060 e com a 2060. Então, pegando aqui o comparativo com a 3060, que a gente encontra no mercado por volta de 4.300, 4.700 reais, é uma média de preço que dá para você encontrar a 3060 hoje em dia, pelo menos no site da Pichal, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está conseguindo encontrar essa RX 6600 por menos de 4.000 reais. Então, mesmo que ela perca em desempenho na maioria dos jogos, que acaba sendo uma placa que não compete de igual para igual, pelo menos, custando mais barato, justifica o investimento. Então, olhando para esse lado e caso esse preço se mantenha, essa diferença de preço, aí com certeza a RX 6600 é uma excelente pedida. Claro, tem que esperar vir outros modelos de outros fabricantes, que aí a gente vai conseguir fazer exatamente o comparativo de preços e também esperar esses preços se estabilizarem, tá bom? Então, bora para a próxima notícia. E agora, mais uma coisa que lançou hoje, mas no caso do lado verde da força. Falando da Nvidia, eles lançaram aqui no Brasil o GeForce Now. Se você não sabe, o GeForce Now é um serviço de streaming por assinatura, bem semelhante ao xCloud da Xbox, onde basicamente você faz uma assinatura mensal, paga mensalmente, para jogar games na nuvem. A principal diferença do GeForce Now em comparação ao xCloud é exatamente a questão de que no GeForce Now você precisa ter o game comprado, pode ser no Steam, na Epic, nessas plataformas online, que tem suporte, e você vai jogar esse game online através da nuvem. Você vai fazer o streaming do jogo, ele vai ser processado lá nos servidores da Nvidia, e você vai só, vamos falar assim, assistir o game enquanto interage com ele, lógico. Claro que para isso você vai precisar ter uma boa conexão com a internet, ela precisa ser estável, mas tem um outro diferencial em relação ao serviço da Microsoft, que é basicamente, no GeForce Now você tem três tipos de assinatura. Você tem a assinatura gratuita, que é muito interessante, tem a assinatura mensal, que vai custar a um tempo de 40 e pouco, e tem a assinatura semestral. Qual a diferença da gratuita e da paga? Basicamente na gratuita, você vai poder jogar o game por streaming, só que você tem uma fila de espera, então você provavelmente vai ter que esperar um pouco para conseguir acessar os servidores, ele é um pouco limitado, em questão de número de pessoas que vão acessar, pelo menos no princípio, enquanto que no pago, obviamente, você tem uma prioridade muito maior. Não sei falar exatamente se vai ser sempre de imediato, mas, segundo o que a Nvidia fala, é uma prioridade muito maior. E também, em relação aos gráficos, porque no serviço de assinatura, você vai poder habilitar o serviço de Raytrace. Então, para aqueles games que têm suporte de Raytrace, você pode ligar apenas no serviço que você paga mensal. Então, é bem interessante, eu pretendo trazer o teste aqui no canal, então deixa aqui nos comentários qual game que você gostaria de ver eu trazendo e testando no GeForce Now. Beleza? E agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar da Logitech, que fez uma parceria agora junto com a Riot, a desenvolvedora do League of Legends, e eles vão lançar uma série de periféricos, a linha completa, baseada no universo Hextech do LoL. Então, é mouse, teclado, mousepad e headset, que vai ser lançado, vão ser versões especiais e comemorativas. Todos serão produtos top de linha, então não espere produtos baratos, e também nem espere que esse produto venha para o Brasil. Se vier, show, se não vier, não espere nada diferente disso. Então, vamos começar falando do headset. O headset vai ter canal 7.1, e vai custar o valor de 129 dólares. Já o mouse, ele será do perfil de ultra leve, vai utilizar o excelente sensor Hero 25000, e vai custar também 129 dólares. Já o teclado, ele vai estar disponível apenas na versão do Switch marrom, também vai custar 129 dólares, e o mousepad vai ser tamanho único, 90 por 40, e vai custar 50 dólares. Então, pode fazer as contas aí, pode fazer a sua cotação, é um produto meio caro, mas claro, é um produto de excelente qualidade, toda essa linha de periféricos high-end da Logitech são muito bons, e são produtos exclusivos do LoL. Então, se você é fã do LoL, e tem dinheiro para gastar, aproveita, que essa é a sua chance. Bom, e entre uma notícia e outra, a gente acaba voltando de novo para falar da AMD, porque o Robert Hallock, que é o diretor de marketing técnico da companhia, ele deu um pouquinho mais de informações sobre a nova arquitetura Zen 3 da AMD. Bom, basicamente o Robert está falando sobre a nova arquitetura Zen 3, que provavelmente vai ser lançada no primeiro quarto do ano que vem. Basicamente seria uma reformulação do Zen 3 atual que nós temos, bem como aconteceu lá na primeira geração do Zen, que depois veio o Zen Plus, que primeiro era os 1600, depois foi os 2600, que basicamente era só um processo melhorado de fabricação do Zen Plus. Dessa vez vai acontecer a mesma coisa, só que com o Zen 3. Então a gente não sabe ainda, ele não deu certeza, se a nomenclatura vai ser do Ryzen 6000, ou se ele vai apenas colocar algum tipo de algoritmo no Ryzen 5000 como já tem hoje em dia, como se for as versões XT, por exemplo. Isso não ficou claro ainda nas declarações do Robert. Mas, nessa arquitetura da nova Zen 3, já vai ser introduzido aquele novo tipo de cache, chamado cache 3DV de 64 MB, que ele já tinha anunciado há um tempo atrás. E essa nova mudança, segundo o Robert, pode gerar um ganho de desempenho entre 4% até 25% em games. Então, bem usado a declaração dele. Vamos ver se vai ter tudo isso mesmo de ganho de desempenho, tomara que sim, é melhor pra gente. Mas, que não, não, tudo isso acaba sendo um tapa-buraco para o lançamento da Zen 4, que já foi anunciado, ele também comentou um pouco sobre isso, que vai ser lançado para o final do ano que vem. Então, os Ryzen 7000, já com a PCI Express 5.0, também com o novo socket, e com as memórias DDR5, seriam só para o final do ano que vem. Claro que aí vai ser uma revolução na questão dos processadores Ryzen. Mas, uma coisa muito interessante, se você já investiu recentemente em um watercooler, em um aircooler muito interessante para a sua plataforma Ryzen, não precisa se preocupar, porque ele disse, o Robert disse, que todos os aircoolers e watercoolers compatíveis com a plataforma AM4, também serão compatíveis com a plataforma AM5. Então, tem que ver na prática, né? Mas, se ele falou, está falado. Vamos acreditar nele. Bom, e agora só para finalizar o vídeo com uma notícia bem interessante, a Acer, aquela famosa fabricante de notebooks, e principalmente de monitores, ele anunciou um novo monitor que, cara, bem forte e bem usado. Basicamente, é um monitor Quad HD com uma taxa de atualização de 300 Hz. É, se você está chorando para conseguir alcançar 140 frames no seu CSGO, agora imagina alcançar mais de 300 frames, em Quad HD. Já existem diversos modelos de monitores no mercado com 360 Hz, a LG já anunciou um monitor de 480 Hz, mas esse aqui, ele se destaca exatamente, primeiro, por ter uma resolução Quad HD, ter a tecnologia IPS, então, assim, o melhor tipo de tela que você pode ter nessa linha gamer, vai estar presente nesse monitor, com taxa de atualização de 0.5 milissegundos, muito rápido, e com certificado de HDR 600, assim, conseguindo alcançar até 90% do espectro DCI-P3. Então, é um monitor bom para games, é um monitor bom para edição, é um monitor para tudo, para você que quiser assistir filmes, jogar de games competitivos, jogar games AAA, alta resolução, claro que tudo isso vem com custo, e ele vai ser lançado agora em novembro com o valor sugerido de 1.100 dólares. E aí, está disposto a pagar isso? Deixe aqui nos comentários qual monitor que você está utilizando, e aliás, já deixo aqui um spoiler para vocês, que muito em breve aqui no canal, nós teremos o review de um monitor gamer da AOC, o modelo G27, já estou chegando quase a um ano de uso, e eu vou fazer um vídeo mostrando todas as minhas experiências após esse um ano de uso com o modelo. Então, se inscreve aqui no canal para não ficar por fora de nada, e deixe aqui no seu comentário qualquer dúvida, dica que você tem aqui para os vídeos, tá bom? Se você não viu o último vídeo de notícias, então faz o seguinte, clica aqui no lado, assiste esse vídeo, que tem muita coisa interessante, eu prometo. Um forte abraço, muito obrigado, e até a próxima.